Vamos ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que está nesse momento na Delegacia Geral e vai trazer informações para a gente sobre as apreensões de armas durante janeiro a setembro, nesse ano de 2019. Foram pelo menos 1.797 armas de fogo entre granadas, fuzis e submetralhadoras. Ela está com o delegado nesse momento, vamos ouvir. Oi Bárbara. Olá Márcia, novamente. Muito bom dia para você também que está nos acompanhando em casa. Olha, isso mesmo, foram 1.797 armas apreendidas até setembro deste ano. Inclusive a gente falou aqui ontem em relação às cinco armas apreendidas, entre elas um fuzil AK-47, a gente comentou sobre isso aqui no programa. E a gente hoje vai falar com o delegado Simval Barroso, que é o diretor do Departamento de Repreensão ao Crime Organizado, sobre essas apreensões que inclusive teve um aumento aí de apreensões com relação ao mesmo período do ano passado. Muito bom dia, delegado. Seja muito bem-vindo ao programa Agora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essas operações intensificadas da polícia do Departamento da RCO para poder combater esse acesso a essas armas. Perfeitamente. Então, a determinação do secretário de segurança, delegado-geral, do governo Wilson Lima, as ações de polícia, tanto da nossa parte de repressão de polícia civil, têm sido intensificadas no sentido de combater o tráfico de drogas e dessa questão do armamento, dessa violência que assola a cidade. E normalmente tem um viés de crime organizado, porque tem o confronto entre as facções, né? Mas é um trabalho que a gente faz incansavelmente, né? E os resultados vêm aparecendo com um quantitativo, né? Tanto de pessoas presas, pessoas apreendidas quando são menores de idade, pessoas por vezes abatidas no confronto policial, que às vezes eles entendem que devem seguir esse caminho, né? E o maior número de apreensão de drogas e armas. Delegado, agora, são armas, na maioria das vezes, de grosso calibre, né? O que preocupa muito a sociedade amazonense e também as autoridades, né? Como que essas pessoas têm o acesso a esse tipo de armamento? Existe alguma forma de inibir que elas possam ter esse acesso? Então, a gente trabalha já sabendo que o ser humano, ele às vezes, ele quer cometer o crime, ele vai cometer o crime, mas a gente está aqui para a gente combatê-los, né? Na forma da lei, né? A gente tem fiscalizado a parte fluvial, que o nosso estado do Amazonas, ele tem esse viés, ele tem essa vocação fluvial, né? Por conta da nossa geografia, e o que dificulta bastante, né? Porque é um transporte que a própria capitania dos portos deixa a desejar ali a questão do nosso porto, e não é exatamente o porto que eu digo assim, o porto principal de Manaus. É porque em cada beirada ali do nosso barranco, se transforma em um porto, né? Então, a gente tem aquelas balsas amarelas, brancas, vermelhas e tal, também é outra questão que deixa a desejar fiscalização, então sobra para a polícia combater esse tipo de situação. Então, a gente conta muito com a população também aqui. Doze horas e dois minutos, a gente tem as informações aqui da Bárbara Mitoso, que traz o balanço de janeiro a setembro de 2019, e as apreensões da polícia civil. Juntamente com a polícia militar, que a polícia militar também colabora, a ROCAM, a gente está vendo ali, a Força Tática, ou seja, o trabalho conjunto da polícia militar com a polícia civil resulta nessa apreensão. Mas, infelizmente, do que é apreendido, milhares de outros armamentos ainda ficam circulando no tráfico de drogas. São os armamentos que protegem o tráfico de drogas, que travam essa luta em glória com a polícia militar e a polícia civil, que não tem o mesmo armamento. Como é que você sai com uma pistola para lutar com uma submetralhadora? Como é que você sai com uma pistola para lutar com uma granada? Olha só isso. Isso aqui é o tráfico de drogas, infelizmente. Como evitar isso? Evitando o tráfico de drogas. Como evitar que essas armas, que são de uso restrito das Forças Armadas, circulem com pessoas como essas que você está vendo aí nas imagens? Coibindo o tráfico de drogas. Essa é a única forma. Obrigada, Bárbara Mitoso. Obrigada, delegado, que se dispôs a conversar conosco. Doze horas e três minutos, é isso, direção? Doze, três, a pessoa é míope, míope de seis graus, não enxerga nada. Olha só. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Vamos lá falar sobre a nossa reforma, que finalmente passou lá pelo Congresso. E agora vai para a sanção do presidente da República. A gente vai conversar agora com a doutora Dantércia Marreiro, que é mestranda em Direito Previdenciário pela PUC, que vai poder me corrigir se o trâmite estiver correto ou não. É isso mesmo? Ele vai agora para a sanção do presidente, não é isso? Na verdade, a PEC foi aprovada pelo Congresso, ainda vai ser promulgada pelo próprio Congresso. Já vai ser promulgada pelo Congresso. Exatamente. Ainda não há prazo para isso. O presidente do Senado, que vai fazer a promulgação, não vai precisar da sanção presidencial. Não precisa da sanção. A previsão é que até 19 de novembro, mais ou menos, a gente tenha a efetiva publicação da PEC. E consequente vigência. Exatamente. Porque até então ela não estava vigente, mas todo o trâmite do Legislativo que ela teria que passar, com exceção da promulgação, ela já passou, o pior já passou, podemos dizer assim. E a gente já viu reflexo na economia, a senhora também é economista da Defensoria Pública da União, não é isso? Exatamente. Então a gente também pode falar que a Bolsa de Valores subiu um pouquinho, o dólar caiu. Ou seja, o mundo inteiro vê a reforma da Previdência como um ponto muito positivo para o Brasil. Significa que o país não vai quebrar até onde se espera. E isso é normal, esse tipo de reforma é normal para países que estão crescendo em expansão econômica, em crescimento econômico, como a gente está vendo que o Brasil, queira ou não queira, já viu a taxa Selic caindo esse ano, a menor da história, 5,5%. Então isso é positivo para todo mundo. Quais são as mudanças, então? E agora? O que vai acontecer com todo mundo que depende da Previdência, que colabora com a Previdência, como eu, por exemplo? Então, além desses efeitos econômicos que a gente já pode perceber, o principal impacto ocorre nos direitos sociais do trabalhador, tanto da iniciativa privada como do serviço público. E a principal mudança que essa PEC traz é a extinção da aposentadoria apenas por tempo de contribuição. Até essa promulgação vai ser possível se aposentar por tempo de contribuição, mas ela insere uma idade mínima. Então, com a promulgação da PEC, nós teremos para os trabalhadores uma idade mínima de 65 para homens, 62 para mulher, e um tempo de contribuição, que hoje é de 15 anos de contribuição, passa a ser para a mulher 15 ainda e para o homem 20. Então você tem um ajuste nesses requisitos, endurece um pouco a forma de se aposentar, refletindo justamente nesse endurecimento que a PEC traz para os direitos sociais dos trabalhadores. Endurece um pouco, mas é mais justo. A gente tinha antigamente gente de 40 anos aposentada. Sim, exatamente. Com toda a capacidade laborativa ali para poder seguir o caminho, trabalhando e colaborando ainda com a Previdência, porque se você está usufruindo da Previdência, você tem que colaborar com ela também. E com a expectativa de vida aumentando, é 30 anos, vamos dizer. A gente está em 70, se eu não me engano, a expectativa de vida. Pode me corrigir. Mas por volta, homem, por volta, vai até mulher dos 86 anos e homem em torno de 80, 81 anos. A expectativa de vida hoje está tudo isso. Eu estava lendo a expectativa de vida da Austrália, então lá é menos, porque lá está 83 anos para homem e 82 para mulher, mais ou menos. A gente está avançando, inclusive, nessa expectativa de vida. E você imagina a Previdência sustentando, sustentando, porque 40 anos aposentado por mais 40 anos a pessoa. Isso, a Previdência, ela não analisa só a expectativa de vida, ela vai à expectativa de sobrevida a partir daquela idade mínima, que eu te falei, de 65 anos, 62. Quanto tempo a pessoa vai usufruir da Previdência? Então, essa é a razão dos ajustes, do aumento, principalmente da idade da mulher, que vive mais, certo? Mas não se altera o tempo de contribuição da mulher. Por quê? Porque ainda há dificuldade de permanência no mercado de trabalho. Então, o Congresso resolveu respeitar essa situação e modificar de outras formas, outras políticas públicas, para que essa mulher e o homem também consiga permanecer mais tempo no mercado de trabalho e assim contribuir por mais tempo. E isso foi justo, porque realmente a gente sabe que 40 anos você não entra mais no mercado de trabalho. Se você sair do mercado de trabalho, é difícil você conseguir um emprego aos 40, é difícil você conseguir um emprego aos 45 anos, aos 50. Então, só me tira aqui uma dúvida. São 15 anos de contribuição? Ficou assim? 15 anos de contribuição? 15 anos de... Aposentadoria, o mínimo, para você aposentar pelo mínimo, 15 anos de contribuição para a mulher e 20 para o homem. Para se aposentar com salário mínimo? Não exatamente com o mínimo. Ele vai fazer o balanço das contribuições. 60% da sua média. Ok. Ele vai verificar quanto você contribuiu durante a sua vida laboral e você recebe o equivalente a 60%. Se você quer receber mais, ela vai te obrigar a contribuir por mais tempo. Quer receber integralidade? A mulher tem que contribuir por 35 anos e o homem, 40 anos. Respeitando sempre a idade mínima, 62, 65 anos. Então, se eu contribuir, comecei a trabalhar muito cedo, já contribuiu os 35 anos. Eu posso parar a contribuição e esperar a aposentadoria? Isso para quem vai entrar no mercado de trabalho após a promulgação da PEC. Quem já está trabalhando, quem já está filiado ao regime geral de previdência, a PEC, ela... As transições, né? Exatamente. Ela permite cinco regras de transição para você não ter que começar do zero. Então, para as pessoas que estão perto de se aposentar, estão com 35 anos, mas não querem esperar os 65 anos, como é que eu faço? Então, tem cinco formas diferentes para você antecipar essa aposentadoria, para você não ser prejudicado a trabalhar por muito mais tempo. Entendi. E aí, onde é que a pessoa que quer essas informações pode obter? No próprio site do INSS, consegue? Olha, no INSS tem uma plataforma digital, chama Meu INSS. Lá, a pessoa tem acesso tanto à base de dados, o que o INSS tem de vínculo laboral. É importante que a pessoa, ela verifique se a sua carteira de trabalho, se todo o seu período contributivo consta na base de dados no INSS. E o próprio INSS, ele faz simulações de aposentadoria, certo? Além disso, é importante que procure um especialista em direitos previdenciários, um advogado previdenciário. Se você não tem recursos suficientes, pode buscar a Defensoria Pública da União, que fica atrás do Shopping Plaza. E essas pessoas terão capacidade para poder informar melhor qual seria o melhor momento para se aposentar. Lembrando sempre que a PEC não retira direitos adquiridos. Então, se hoje você já preencheu todos os requisitos para alguma das formas de aposentadoria, não se preocupe. Então, precisa sair correndo no dia 19 para se aposentar. Esse direito é adquirido independentemente do momento que você for requerer o seu benefício. Doutora Nathessa, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa. A gente falou de tudo. A senhora acha que é importante a gente mencionar algum outro ponto? Não, acredito. O principal benefício que sofreu a modificação foi a aposentadoria. Outros também, como a pensão por morte, foram influenciados. Aposentadoria por incapacidade permanente. Mas todas essas informações, elas estão disponíveis tanto no site do INSS como do Senado Federal, que está distribuindo folders, recursos pelo Instagram, no próprio Twitter, explicando pato a passo da reforma previdenciária. Então, o importante é buscar informação. E na dúvida, buscar um especialista em previdenciário. E aí vocês podem procurar a Defensoria Pública. Repete de novo, a Defensoria Pública da União, a matéria federal, é por isso que é a Defensoria Pública da União. Qual é o endereço mesmo para a pessoa poder localizá-la? Ela fica no Beco Santo Antônio, no bairro Nossa Senhora das Graças. A forma mais fácil de acesso é por dentro do Plaza, atrás do Shopping Plaza, para quem venda a Djalma Batista, pode procurar a Defensoria da União. Nós atendemos núcleos familiares de até R$ 2 mil. Então, se o seu núcleo familiar ultrapassa essa renda, infelizmente, você vai ter que procurar um advogado privado. E tem muito advogado privado também que vai colaborar com você. Às vezes, não cobra nem a consulta. Se precisar entrar com o processo para você poder ver a sua aposentadoria, ele vai colaborar também, recebe no final. Ou seja, não tem por que você alegar desinformação para poder perder qualquer tipo de direito. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Olha, você que está aí do outro lado acompanhando a gente, você já utilizou um transporte público e teve dificuldade para conseguir o troco da passagem? Pois é. Esse tipo de situação acontece e acontece muito. É corriqueira. E Manaus já causou vários constrangimentos entre os usuários. Muita gente já se viu nessa situação de chegar lá, não conseguir a moeda e aí tu me diz, tu consegue pegar um ônibus com bombom? Não consegue. Se não tiver o dinheiro, não vai pegar o ônibus. Vamos ver a reportagem. Elas estão cada vez mais raras. A ausência das moedas no mercado afeta diretamente a economia. Encontrá-las na hora do troco é como procurar uma agulha no palheiro. Já aconteceu alguma vez do senhor apresentar uma nota e não ter toque? Já, várias vezes. Várias vezes. O que é que o senhor fez? A entidade pela frente. Ele mostra a identidade na câmara da entidade pela frente. O sumiço das moedas faz o consumidor perder o poder de compra. Por exemplo, hoje, a tarifa de ônibus em Manaus custa R$ 3,80. E é comum o passageiro entregar R$ 4 e não ter os R$ 0,20 de troco. Existem muitos casos em que passageiros chegam ao transporte coletivo com uma nota um pouquinho maior e não encontram troco. Aí pode acontecer o constrangimento de ser convidado a se retirar ou fazer a viagem de graça. A lei orgânica de Manaus determina que é direito do usuário do transporte público o troco completo. E na falta dele, o passageiro deverá ser transportado gratuitamente. Só tem uma regra. O valor pago tem que ter o limite de cinco vezes o valor da passagem. Isso quer dizer que o usuário pode entregar até R$ 20. Os cobradores das linhas de ônibus que atendem Manaus dizem que a regra é aplicada. Pedir para descer, constranger o passageiro, dizer, olha, não tem troco, então desce, não segue viagem. Isso faz? Não. Aqui, R$ 50. Só se ele trouxe R$ 50. O que é aqui? Cinco passagens. Entendeu? Agora, se for um valor pequeno? R$ 20, R$ 10, R$ 5 e tudo desce pela frente. R$ 4 também eles descem pela frente, porque eles querem R$ 20 de troco também. Mas faz a viagem? Faz a viagem. Mas quem já presenciou cenas de desrespeito nos coletivos da cidade não esquece. Os cobradores não são culpados, culpados é a empresa, que não vale nada. Caso a culpa é da empresa? É a empresa. O passageiro acaba tendo que descer do ônibus, ele perde uma viagem, ele passa por um constrangimento dentro do veículo ou ele acaba tendo que deixar o dinheiro a mais. É, é a empresa que é culpada, não é o cobrador. O cobrador é só obedecer a ordens, assim como o motorista. Vamos lá, a bancada federal incluiu mais de R$ 1 bilhão em emendas no orçamento da União de 2020. De Brasília, Larissa Neves traz os detalhes para a gente. A bancada do Amazonas aqui em Brasília apresentou 15 emendas ao orçamento geral da União do ano que vem. Juntas, elas somam cerca de R$ 1 bilhão, mas apenas 21% são impositivas. Ou seja, o governo federal tem obrigação de liberar recursos até o fim de 2020. Além das emendas coletivas, cada deputado federal e senador do Estado tem R$ 15 milhões em emendas individuais. Saúde e educação foram as áreas que mais receberam recursos. R$ 55 milhões para educação básica em todo o Estado. R$ 20 milhões para o Instituto Federal do Amazonas na reestruturação e modernização da unidade. Além de R$ 76 milhões para atenção básica de saúde. Setores como infraestrutura e atenção mulher também foram contemplados. De Brasília, Larissa Neves. Obrigada, Larissa Neves. Muito obrigada. São 12 horas e 15 minutos. Olha só, uma família está promovendo uma feijoada solidária para ajudar no tratamento médico da pequena Keiliane, de 9 anos. Ela foi vítima de uma bala perdida em um tiroteio que aconteceu no Lírio do Vale no dia 18 de julho deste ano. Mesmo diante das dificuldades, o sorriso de Keiliane ainda brilha. Keiliane foi vítima de bala perdida e atingida na cabeça quando saía de um mercadinho no bairro Lírio do Vale. O crime aconteceu no dia 18 de julho deste ano. Segundo a polícia, o alvo era um homem, mas a criança acabou sendo atingida. A família e amigos estão promovendo uma feijoada solidária no valor de 10 reais para levantar fundos para o tratamento médico de Keiliane em Brasília. A gente está nessa luta aí, a luta não está sendo fácil. Ela vai fazer o tratamento, precisa de um triciclo também para ajudar na fisioterapia dela dentro de casa. Precisamos também de uma tomografia de imediato, quem puder, que está ouvindo, que puder ajudar a gente para fazer uma tomografia, porque a gente precisa viajar e com a tomografia imprimida. Então eu conto com a ajuda de todos, quem puder me ajudar. E aí a gente vai fazer a cirurgia e aí precisa se manter lá com transporte, com alimentação e a gente não tem dinheiro para se manter lá. A feijoada vai acontecer no dia 3 de novembro, na Associação de Cabos e Soldados da Polícia e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, na Avenida Torquato Tapajós, de meio-dia às 5 horas da tarde. Para ajudar, basta fazer contato por telefone ou acessar as redes sociais. Uma vaquinha online também está sendo realizada. A vaquinha é Keilane, né? E pode ir lá na vaquinha, a gente está fazendo a vaquinha, né? E eu conto com a ajuda de todos. E é com Y. Poxa, que coisa, né? A gente vê uma criança dessa de 9 anos já sentindo os percalços de tiroteio, de bala perdida, de tráfico de drogas, dessa loucura toda que a gente está vivendo no Amazonas. 9 anos, não tinha nada a ver com isso, nada. E aí, agora está cheia de sequela a criança. Né? Uma bala que, infelizmente, uma bala perdida que acabou achando uma criança. Essa bala perdida podia ter achado um bandido, podia ter achado um bandido que estava atirando. Mas não. Achou a criança, infelizmente. 12 horas e 18 minutos. Vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí, não sai daí. Não sai daí, não sai daí.